Olá pessoal, eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu elaborei para vocês uma lista com 45 questões selecionadas. Questões que eu elaborei, questões do Enem de segunda aplicação, questões do Enem regular, de alguns simulados famosos, para a gente fazer aquela revisão nessa semana que antecede a prova. Já aproveita, se inscreve no canal, deixe seu like, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Essa lista está disponível lá no nosso grupo do Telegram e também no Drive, então se você quiser acessar, é só clicar aqui no link, baixar a lista e depois vir aqui conferir as resoluções, tá? Está imperdível, eu vou separar por etapas, para os vídeos não ficarem muito cansativos, mas eu tenho certeza que vai te ajudar. Dá uma olhadinha aqui na descrição, porque as questões que estão resolvidas em cada vídeo, eu vou deixar a numeração aqui para não restar dúvidas, tá? Então bora ver essa revisão, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Os pneus estão entre os itens mais importantes para a segurança de um carro. Segundo revendedores especializados, o desgaste do pneu em um trajeto é diretamente proporcional ao número de voltas que ele efetua em contato com o solo, sem derrapar durante esse trajeto, sendo que constante de proporcionalidade cá depende do material empregado na sua fabricação. O proprietário de um carro, cujo diâmetro do pneu mede L metros, conforme indicado na imagem, pretende obter uma expressão que forneça uma estimativa para a medida do desgaste D desse pneu ao longo de uma viagem de X quilômetros. Para efeito dos cálculos, considerou o diâmetro do pneu como sendo L, independentemente da extensão do trajeto. O valor de D é dado por... Então, essa questão, como eu falei, foi uma questão da reaplicação do ano passado, bem no estilo que o Enem gosta de cobrar. Só que tem uma maldade aqui. Vamos tentar pensar aqui. Ele contou aqui para a gente a parte importante. Ele vem cá e fala assim, ó. O desgaste do pneu em um trajeto é diretamente proporcional ao número de voltas que ele efetua em contato com o solo sem derrapar durante o trajeto, sendo que a constante de proporcionalidade cá depende do material empregado na fabricação. Aí, beleza. Então, a gente vai vir aqui e vai tirar essa informação. O desgaste, que ele chamou de D, é diretamente proporcional ao número de voltas que ele efetua em contato com o solo. Então, D é diretamente proporcional a N. Só que, obviamente, não tem nenhuma resposta nem parecida com isso. A gente vai ter que descobrir aqui qual que é esse valor. Mas o primeiro passo é você determinar essa proporcionalidade que existe. E aí, depois disso, a gente vai buscar moldar de acordo com o que ele está falando. Agora, como é que nós vamos fazer isso, né? Para a gente poder resolver isso aqui, porque a princípio você pode olhar para as opções e falar assim, Ju, está meio esquisito. Porque ele não fala nada sobre ser inversamente proporcional. Ele só fala que é diretamente proporcional. Eu observo aqui, ó, tem coisa no denominador. Então, eu estou achando meio esquisito isso. Pois é. Aqui a gente vai ter que pensar um pouquinho fora do que a gente está acostumado, tá? E lembrando que tem um detalhe. Ele fala aqui que a pessoa vai fazer uma viagem de X quilômetros. E aqui você tem que tomar bastante cuidado, porque esse L aqui está em metro. Então, não bastasse a dificuldade da questão por si só, eles ainda colocaram uma pegadinha, tá? Mas vamos lá. Vamos tentar entender. Imagina quando esse pneu dá uma volta completa. Quando ele dá uma volta completa, ele vai ter percorrido o comprimento de uma circunferência. E o que é o comprimento de uma circunferência? É 2π vezes o raio. Vê se você concorda com isso. O comprimento da circunferência é 2πr. Beleza. O que acontece? Quantas vezes esse comprimento vai se repetir? Então, eu não sei. É o número de voltas que a gente chamou aqui. Mas tenta entender. Um exemplo, tá? Eu não sei quanto que é. Mas imagina que o comprimento de uma circunferência é 50 centímetros. Se eu der 10 voltas, eu vou andar 500 centímetros, porque é 50 vezes 10. Se eu der 15 voltas, vai ser 50 vezes 15. Se eu der 1.000 voltas, vai ser 50 vezes 1.000. Nesse caso, quantas voltas a gente vai dar? N. Então, qual que vai ser a distância que vai ser percorrida? Cada volta tem 2πr, mas eu vou dar N voltas. Isso que está aqui vai ser igual ao total que foi percorrido aqui, que no caso é x quilômetros. Só que, como eu falei, tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque o raio, pensa comigo, o diâmetro, eu vou chamar de Dzinho para não confundir com esse, tá? O diâmetro é 2 vezes o raio. Só que o diâmetro é L. Ele fala aqui, ó, que é para você considerar que o diâmetro é L. Então, L é igual a 2R. Se eu passar o 2 dividindo, o que vai ser o raio? Vai ser L dividido por 2. Mas cuidado! L sobre 2 o quê, gente? Metros. Então, aqui, eu posso até colocar um x, porque são x quilômetros. Só que aqui vai estar em metro, aqui vai estar em quilômetro. Para a gente poder fazer a conta, os dois têm que estar na mesma unidade. E aí, como é que você tinha que fazer? Então, a gente tem lá, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. A gente está em quilômetro, que é passar para metro. Ah, Ju, não pode ser o contrário, não? Pode também. Mas eu, em geral, prefiro passar da maior unidade, entre aspas, né? Para uma subunidade. Por quê? Porque eu acho mais fácil. Daqui para cá, ó, eu vou andar três casas. Então, é só multiplicar por mil. Então, vai ser x vezes mil. Ah, Ju, e se eu não lembrasse desse mil? Você não ia conseguir chegar na resposta do jeitinho que ela está aqui. Mas o nosso objetivo é descobrir quanto que é o n. Dá uma olhada. Vai ser dois pi vezes o raio. Quem que é o raio? É l sobre dois, vezes n. Isso aqui vai ser igual a mil x. Confere aqui para mim. Esse dois cancela com esse. O que vai ser o n? Vai ser mil x dividido por pi vezes l. Vem aqui e substitui, ó. O desgaste vai ser diretamente proporcional a mil vezes x sobre pi vezes l. Está quase, né? Só que se você olhar, você vai ver que não tem nenhuma alternativa que tenha um símbolo de proporcionalidade. Todas elas têm um igual. A maneira que eu gosto de pensar nisso, sempre que você tem um símbolo de proporcionalidade e quer colocar uma igualdade, você precisa inserir aqui uma constante. E aí, olha como é que vai ficar. Vai ser k vezes mil vezes x sobre pi vezes l. Como eu disse, gente, questão extremamente difícil, tá? Ah, Ju, e se eu não lembrasse desse mil aqui, daria para chegar alguma coisa perto? Então, até que daria, porque ia ter que ter um pi vezes l no denominador. Só que, repara, tem duas alternativas que tem pi vezes l no denominador. E aí, você não ia conseguir eliminar todas e achar a resposta correta. Então, a pegadinha dessa questão, a maldade dessa questão, é que aqui está em metro, aqui está em quilômetro. Eu não posso fazer conta com metro e quilômetro. Eu tenho que passar ou de metro para quilômetro, ou de quilômetro para metro, ou então escolher uma outra unidade aleatória, mas os dois têm que estar na mesma unidade para poder cancelar. Ah, Ju, não entendi. Como assim cancelar? Então, aqui tem metro, aqui também tem metro. Na hora que eu passar dividindo, aqui vai ter metro, aqui vai ter metro. Vai cancelar e aí a gente consegue chegar na resposta. Se um tiver com quilômetro e o outro com metro, eu não vou conseguir cancelar. E repara que não tem unidade de medida aqui. Mas, voltando, qual vai ser a nossa resposta, hein? Vai ser K, mil, né? Vezes K, vezes X, dividido por pi vezes L. Extremamente difícil, tá, gente? Na loteria Lotex, cada aposta corresponde à marcação de 50 números em um cartão. Caso o apostador marque uma quantidade inferior a 50 números, o sistema completará aleatoriamente a sua aposta até integralizar os 50 números necessários. Por exemplo, o cartão de aposta retratado representa as escolhas de um jogador antes que o sistema integralize o seu preenchimento. Com relação ao cartão exibido, o jogador reconhece que o número racional que corresponde ao quociente do número de pontos marcados pelo sistema em seu jogo pelo número máximo de pontos para validar a aposta é igual a... Aqui, gente, eu acho que a maior dificuldade é a interpretação, né? O cara rebuscou demais para colocar o comando. Mas tenta focar nesse comando e ver se você consegue entender o que ele está te perguntando. A execução vai ser extremamente simples, tá? Desde que você entenda o que o comando da questão está falando. Então, para aí um pouquinho e tenta resolver para ver o que vocês vão achar aí para mim. O quociente, ou seja, a razão, né? A divisão do número de pontos marcados pelo sistema. O sistema vai completar a aposta. A aposta tem que ter 50 números, então o sistema vai completar. Aí ele quer a razão entre o número de... Dezenas, vamos dizer assim, né? De números que o sistema vai escolher e o total que tem que ser escolhido. Com relação ao cartão exibido, O jogador reconhece que o número racional que corresponde ao quociente do número de pontos marcados pelo sistema em seu jogo pelo número máximo de pontos para validar a aposta é... Então, para apostar, o cartão tem que estar com 50 números marcados. Se por acaso o cartão não tiver com 50 números marcados, o sistema vai completar. Por exemplo, pode ser que falte um só, dois, dez, depende da preguiça, né? Vamos dizer assim, de quem vai apostar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que contabilizar aqui quantos números a pessoa escolheu, ó. Eu, para a gente não se confundir, eu te aconselho a pensar ou por coluna ou por linha, tanto faz. A primeira linha, ele marcou quatro. Na segunda linha, um só. Aqui três, você pode ir somando, obviamente, né? Aqui já dá cinco, cinco com três, oito, oito com nove, nove com quatro. Vai dar treze, treze com quatorze, quatorze com três, dezessete, dezoito, vinte, vinte e dois. Então, pensa bem, a pessoa já escolheu vinte e dois pontos, só que ela precisava escolher cinquenta. Então, o sistema vai ter que escolher vinte e oito para ela. E aí, a razão entre o número de, entre a quantidade, né, de números que a pessoa, que o sistema vai ter que completar e o total vai ser vinte e oito sobre cinquenta, que é a mesma coisa que quatorze sobre vinte e cinco, que dá que letra aqui, letra B. Então, toma bastante cuidado, tá? O comando de uma questão do Enem, gente, é sempre a parte mais importante. Então, eu sei que às vezes vocês vão ter que pular enunciado, sair filtrando, porque não vai dar tempo de fazer muita coisa, mas concentre no comando da questão. O comando vai te falar muita coisa a respeito daquilo que você tem que fazer, né? Na verdade, o comando serve para isso na prática. É bem provável que tenha uma questão dessa para vocês resolverem domingo, tá? Olha aí. O inseto percorreu sobre a superfície de um objeto em formato de um prisma ABCDEFGH com base retangular, uma trajetória poligonal, com vértices nos pontos A, X, Y, G, F, E, X, G, E, na ordem que foram apresentados. É necessário representar a projeção ortogonal do trajeto percorrido pelo inseto sobre o plano determinado pela base do prisma? A representação da projeção ortogonal do trajeto percorrido pelo inseto é? Gente, eu sei que ao ver uma questão dessa, muita gente desespera, porque não sabe o que fazer. Então, o primeiro passo é você entender onde que esse trajeto vai ser projetado. Se eu tivesse elaborado essa questão, eu teria tido um pouquinho mais de cuidado de falar que é para projetar aqui na base ABCDEFGH. Porque alguém podia pensar assim, ah, e se eu quiser escolher esse lado aqui para ser a base? Então, para não gerar dúvida, eu teria sido bem específica em relação a projetar aqui, ó, ABCDEFGH. Mas vamos lá. O que eu te aconselho a fazer aqui? Primeira coisa, fazer por pedaços. Faz pedaço por pedaço. Ah, Ju, mas aí demora muito. Eu sei, só que é um tipo de questão que você consegue, ainda mais aqui no caso que é um prisma, você não vai ter dificuldade, desde que você faça com calma, tá? Olha a primeira parte do trajeto. É a X. Confere aqui para mim, ó. A X é esse segmento. Só que você tem que tomar muito cuidado para lembrar que a gente não está querendo saber qual é o trajeto. A gente quer saber qual é a projeção desse trajeto. Ah, Ju, mas como é que eu vou fazer isso? É bem simples. Imagina que tem uma luz aqui em cima, ó. Esse ponto vai ser projetado no ponto A mesmo. Esse ponto X vai ser projetado no B. Então, esse segmento verde aí, ó, vai ser projetado aqui. Então, vai ser esse segmentozinho rosa que está aqui. Não, Ju, eu não entendi. Imagina que tem um feixe de luz aqui, ó. A luz não vai atravessar esse segmento. Então, aqui vai ter uma sombra. A primeira luz que vai passar, vai passar aqui depois do X. Então, a sombra vai terminar aqui no B. E aqui, ó, vai ser no A. Então, a sombra vai começar, né, na verdade, aqui no ponto A. Então, o primeiro pedaço já é esse. Só que isso não vai ser suficiente para nada, infelizmente. Mas vamos lá. Depois de AX, você vai para XY. Aí, cuidado, tá? Lembra que é uma figura tridimensional. Esse XY está lá no fundo da caixa. Imagina uma caixa de papelão. Isso aqui está lá no fundo da caixa. E aí, como é que você vai pensar como é que é a projeção? Do mesmo jeito, esse ponto vai ser projetado no B. Esse ponto vai ser projetado no C. Então, aquele segmento azul vai ser projetado aqui, ó. Vê aí para mim se vocês estão conseguindo acompanhar, tá? É pedaço por pedaço. Ah, Ju, vai demorar muito. Depende. Aqui eu estou explicando passo a passo. Na prova, você vai conseguir fazer isso de uma maneira mais rápida, tá? Então, a gente foi de A para X, de X para Y. Agora é hora de ir de Y para G. Aí, observa. De Y para G vai ser esse segmento aqui, ó. A gente não quer saber qual é o movimento, qual é o trajeto. A gente quer saber a projeção dele. Aí, observa. Esse ponto G vai ser projetado no C. O ponto Y também vai ser projetado no C. Então, não vai mudar nada. Então, a gente foi aqui de Y para G. Agora, a gente vai de G para F. Estou tentando mudar aqui um pouquinho, gente, mas eu sei que lá na prova você só tem uma cor de caneta. Mas aqui é para tentar deixar mais claro, tá? Aí, observa. Esse ponto G vai ser projetado no C. O ponto F vai ser projetado no B. Então, também não vai mudar nada. Então, a gente já foi aqui de G para F. Agora, vamos de F para E. F para E. F para E. Vai ser esse segmento aqui, ó. Esse segmento aqui. Esse ponto F vai ser projetado no B. O ponto E vai ser projetado no A. Por enquanto, gente, nada de novo, tá? Isso aqui foi de F para E. Agora, a gente vai de E para X. Vamos lá. E para X. Confere. O ponto E vai ser projetado no A. O ponto X vai ser projetado no B. Nada de novo ainda. Isso foi de E para X. Agora, vamos de X para G. X para G. Eu vou tentar colocar um verde diferente aqui, só para a gente conseguir enxergar melhor, tá? De X para G. Lembra que isso aqui está lá no fundo da caixa, tá? O ponto X vai ser projetado em B. O ponto G vai ser projetado em C. Mais uma vez, nada de novo. Ah, Ju, então deve ser a letra E. Calma, porque não terminou. A gente foi de X para G. Está faltando agora ir de G para E. Aqui é que vai solucionar a questão, ó, de G para E. Dá uma olhadinha. O ponto G vai ser projetado aqui no C. O ponto E vai ser projetado aqui no A. Só que isso aqui está no meio da caixa. Como está no meio da caixa, vai gerar uma coisa aqui no meio, ó. Isso aqui é uma dica que eu insisto muito com vocês. Esse segmento, ele está paralelo à base. A luz está incidindo por cima dele. A projeção dele vai ser ele mesmo. Então, que letra que a gente marca, na verdade? Letra D. Não sei se ficou muito clara a explicação. Se tiver alguma dúvida, manda aí para mim. Geralmente, projeção dentro de prisma, dentro de pirâmide, não é tão complicado, porque fica meio que enjaulado ali, né? Então, você consegue ter uma noção do que está acontecendo. Essa lógica que eu gostaria que vocês conseguissem entender, assim. Tentar o tempo inteiro entender onde que vai ser projetado. Porque dependendo de onde for projetado, obviamente que a sombra vai mudar. E tentar imaginar que tem uma luz ali incidindo sobre aquele segmento. E aí, por exemplo, Ah, Ju, mas aqui você falou que a extremidade era no E, a outra extremidade era no F, e você falou que não mudava nada. Aqui era no E e no G e mudou. É porque do E e do F já tinha aqui, ó. Por incrível que pareça, tá? A projeção desse segmento verde aqui é exatamente igual à projeção do segmento EF. Por quê? Porque é a sombra que eles vão fazer. Como eles estão contidos aqui nessa face, A projeção desse segmento é o E, é o BA, desculpa. E a projeção de AX também é o BA. Só que aí é aquela história, né? Se você perceber que é uma questão muito elaborada, que você vai gastar muito tempo para fazer, talvez compense você deixar para lá. Mas se perceber que é uma coisa que está projetando ali de uma maneira simples, são retângulos, né? Que são as faces daquele prisma, não tem tanta dificuldade. Só que você tem que tentar resolver, assim, né? Pegar algumas questões da pochila, tentar resolver, para relembrar como é que funciona. Mas, basicamente, gente, eu acho que a dica que mais funciona é você. Na verdade, são duas dicas. Se você estiver na dúvida, você vai pegar a sua caneta e vai colocar na posição que está, usando a sua prova como referência. Então, por exemplo, você pega essa caneta, coloca ela ali para representar o segmento AX. Aí você pensa, uma sombra vai vir aqui, a outra extremidade vai vir aqui. Então, vai ser um segmento aqui embaixo. E aí você vai pensando assim. E lembrando, quando está inclinado, você pensa lá nas extremidades. Agora, quando está paralelo, a projeção do objeto vai ser ele mesmo. Por exemplo, se eu tenho, imagina essa tampinha aqui. Vamos pensar numa circunferência, tá? Imagina que ela fosse vazada. Se essa circunferência tiver paralela ao plano que eu vou projetar, a projeção dela vai ser ela mesma. Mas se ela estiver perpendicular, imagina, essa circunferência, imagina que seja uma circunferência, obviamente, né? Se ela está perpendicular ao plano, a projeção dela vai ser um segmento. Você pode, inclusive, se aparecer uma circunferência, usar lá uma tampinha. Aqui vocês não vão conseguir enxergar, mas eu tenho uma luz aqui em cima, eu consigo enxergar que quando está perpendicular, a projeção dela é um segmento de reta. Você pode usar isso lá na prova. E quando ela está paralela, a projeção vai ser ela mesma. Então, usar esses objetos lá na hora pode te ajudar. Ah, Ju, mas e se eu não tiver? Eu acredito que todo mundo vai levar uma garrafinha de água. Então, tenta improvisar com o que você tiver lá na hora. Mas, antes de pular a questão, achando que vai ser muito difícil, olha se, de fato, vai ser muito complicado, tá? Uma indústria recortou uma placa de metal no formato triangular ABC, conforme a figura 1, com lados 18, 14 e 12 centímetros. Posteriormente, a peça triangular ABC foi dobrada de tal maneira que o vértice B ficou sobre o segmento AC e o segmento DE ficou paralelo ao lado AC, conforme a figura 2. Sabe-se que na figura 1, o ângulo ACB é menor que o ângulo CAB e este é menor que o ângulo ABC. E que os cortes e dobraduras foram executados corretamente pelas máquinas. Nessas condições, qual é o valor da soma dos comprimentos em centímetro dos segmentos DB, BE e EC? Vamos lá, gente. Primeira coisa, tá? A princípio, parece muito difícil. Não é tão complicado. Se você organizar o pensamento e entender o que ele tá te falando aqui. O ângulo ACB, ACB, vou chamar esse aqui de alfa. O ângulo alfa é menor que o ângulo CAB, CAB, que eu vou chamar de beta, que é menor que o ângulo ABC, ABC, que eu vou chamar de teta. Aí, a princípio, você pode pensar assim, Ju, pra que o cara tá me falando de ângulos, sendo que ele não tá perguntando nada a respeito de ângulos. Então, gente, aqui usa uma propriedade importante que tem muito tempo que a gente estudou. Não sei se vocês se lembram. E aí é bom pra gente dar uma revisada. Pra quem não se recorda aí, num triângulo funciona assim. O menor lado vai estar oposto ao menor ângulo e o maior lado estará oposto ao maior ângulo. Repara que ele te deu as medidas dos lados 18, 14 e 12. Só que ele não deu de mão beijada quem é o maior lado. Ele podia ter me dado. Ele podia ter me falado quem media 14, quem media 12, quem media 18. Ao invés de te dar essa informação de mão beijada, ele falou essa informação sobre os ângulos. O ângulo alfa é menor do que o beta, que é menor do que o teta. Ou seja, o alfa é o menor ângulo de todos. Se ele é o menor ângulo de todos, quer dizer que ele está oposto ao menor lado dessa figura. E quem vai ser o menor lado dessa figura? 12. Esse ângulo alfa é menor que o beta. E o beta, por sua vez, é menor do que o teta. Então, o maior ângulo aqui é o teta. Então, o teta vai medir... Quem está oposto ao ângulo teta vai medir quanto? 18. E o intermediário? Vai ser quem está oposto a um ângulo do meio aqui, um intermediário aqui, que vai ser 14. Nojo, mas é importante saber qual lado é qual? Gente, é extremamente importante. Senão, a gente não vai conseguir resolver. Beleza. Essa aqui era a parte maldosa da questão. Quer dizer, uma delas, né? Tem uma outra situação que eu já insisti com vocês. A gente fez questões relativas a isso. E se você não está lembrando, a gente vai lembrar agora. É extremamente importante você entender que isso aqui é uma folha dobrada. Ah, Ju, mas por que é tão importante entender isso? Porque a gente não está simplesmente desenhando ali. A gente está pegando uma figura e está dobrando. Aí você deve estar pensando, tá, mas o que que isso influencia? Gente, isso faz a gente conseguir resolver o problema. Por exemplo, eu não sei aqui, ó, quanto que vale esse segmento BE. Eu não sei quanto que vale o segmento EC. Mas se eu desdobrar essa folha, imagina, desdobrei a folha. Esse segmento BE vem para cá. Então, tenta entender. O ponto é, eu não sei exatamente onde é que ele está. Vou imaginar que ele esteja aqui. Mas se eu fizer BE mais EC, ó, BE mais EC. Esses dois pedaços juntos totalizam quanto? 14. Então, eu não sei quanto que vale, tá? Vou chamar aqui de X e vou chamar aqui de Y. Mais X mais Y é 14. O que que me dá segurança para falar isso? O fato de ser uma folha dobrada. Ah, Ju, mas eu não sei para que isso vai ser importante. Entenda, olha o comando da questão. Eu quero saber quanto que vale DB mais BE mais EC. Dá uma olhada. BE mais EC juntos. Eu não sei quanto que vale cada um separado, tá? E é uma outra dica importante para a prova. Na prova, gente, na prova não, na vida, né? Quando a gente está resolvendo questões de matemática, você fica muito preocupado em descobrir quanto que vale cada pedacinho. É lógico que se eu descobrisse quanto que vale o BE separado e quanto que vale o EC separado, eu resolveria o meu problema. Mas é extremamente importante que você entenda que às vezes você não vai conseguir descobrir quanto que vale cada um separado. Mas descobrindo quanto que vale os dois juntos, resolve o seu problema do mesmo jeito. Então, um pedaço do meu problema está resolvido. BE mais EC mede 14. Agora, o nosso objetivo é descobrir quanto que vale o DB. Não sei quanto que vale o DB. Vou dar um nome qualquer. Vou chamar aqui, por exemplo, de A. Então, o que a gente vai ter que pensar aqui para tentar resolver esse problema? Esse pedacinho aqui vale A. Aqui, ele contou para a gente que essa dobradura foi paralela que a base. Então, aqui assim, vai estar o ponto D. Aí, olha a maldade. Está vendo o DB aqui? Ele mede A. Se o DB mede A, aqui vai medir 12 menos A. Vê se dá para entender essa lógica aí. Tá, mas e aí? E aí que agora a gente vai pensar numa possibilidade para resolver. Mas, como eu disse, gente, eu acho que uma das partes mais importantes é vocês terem em mente, e o Enem adora cobrar questões envolvendo folha dobrada, tá? Então, assim, eu acredito que seja extremamente importante vocês lembrarem o tempo inteiro quando ele se referir à ideia de que é uma folha dobrada. Por quê? Porque não é um desenho, não é livre. Eu não saio desenhando do jeito que eu quiser. Como é uma dobradura, esse pedacinho aqui, mais esse, tem que dar 12. Então, se aqui, por exemplo, é A, aqui vai ter que ser 12 menos A. E assim por diante. Beleza, só que você deve estar pensando, tá, Ju, mas o que nós vamos fazer, né, para poder resolver esse problema? Porque não tem muito mais informação, né? Verdade, não tem muito mais informação. Porém, essa informação aqui é extremamente importante, ó. DE ficou paralela ao lado AC. Se ficou paralela ao lado AC, significa que a gente vai ter triângulos semelhantes. Então, nossa ideia vai ser usar, né, semelhança de triângulos. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Então, eu vou usar esse desenho de cima para a gente montar e chegar na relação que a gente quer. Lembrando, nosso único objetivo é descobrir quanto que vale o A. E aí é bom que a gente relembra aí como é que funciona essa lógica da semelhança, porque é importante, né, que a gente consiga usar semelhança de triângulos porque tem muita chance de aparecer na sua prova. Agora, a gente vai montar. Só que, de novo, né, tem aquela maldade da folha dobrada. Eu vou tentar desenhar aqui. Veja se vocês conseguem acompanhar, tá? Olha para esses... Eu vou colocar uma cor diferente. Vou pegar uma cor bem diferente aqui, peraí. Não sei se vai destacar, não. Mas, observa aqui, ó. Eu quero que você olhe aqui para esse segmento amarelo que eu estou traçando aqui. Isso aqui é a altura do triângulo grandão. O que acontece? Esse ponto B, a projeção dele está aqui, ó. Vou chamar aqui de B'. Não, aqui não dá nem para enxergar. Vou chamar aqui de B'. Como é uma folha dobrada, eu quero ver se vocês conseguem acompanhar. Imagina que eu chamasse esse segmentozinho aqui de H. Esse segmento aqui de baixo também vai ser H. Ah, Ju, claro que não. Então, é assim, ó. Presta atenção. Olha para esse segmento que eu estou traçando aqui, ó. O que é isso? Isso aqui é a distância de B até DE. A distância de B até DE é quanto? É H. Só que aqui também é a distância de DE até AC. A distância de DE até AC também é H. Então, mais um detalhe de folha dobrada. Ju, se eu não enxergasse isso, provavelmente você não conseguiria resolver a questão. Agora, quem tem mais facilidade já conseguiria entender o que está acontecendo. Observe. Esse triangulozinho aqui, ó, da esquerda, pequeno, é semelhante ao triângulo grande. Esse cateto é a metade do cateto grande. Essa hipotenusa tem que ser a metade dessa. Então, quem tem mais facilidade já consegue enxergar que o A vai valer 6. Nós, Ju, não íamos conseguir enxergar isso. Não tem problema. O difícil aqui era enxergar essa ideia. Agora, a semelhança, você faz. Como assim? Hipotenusa do triângulo pequeno, Azinho. Hipotenusa do triângulo grande, 12. Vai ser igual à altura do triângulo pequeno, H. A altura do triângulo grande, 2H. H cancela com H. Aqui vai sobrar 1. Multiplica cruzado. 2A vai ser igual a 12. O que vai ser o A? A igual a 6. Então, acabamos de descobrir que esse pedacinho é 6. A gente quer 6 mais 14. Quanto que dá 6 mais 14? 20. Letra B. Questão, assim, bem estilo Enem, né? Sobre folha dobrada, mas difícil. Porque se a pessoa não enxergar esses detalhes que eu falei sobre o fato de ser uma folha dobrada, já era. Não consegue fazer. Ah, juiz, se eu der nomes diferentes. Se você não tiver uma relação, você não vai conseguir descobrir ali quanto que vai. No final das contas, acaba que como esse pedaço é do mesmo tamanho que esse, esse pedaço ficou do mesmo tamanho que esse. E acabou que isso aqui vai ser uma base média. Pode ter tido candidatos que supuseram isso e conseguiram resolver. Porque, de fato, isso acontece. Mas não é uma coisa que você poderia fazer, né? Mas vê aí, se vocês conseguiram entender, se tem alguma dúvida. Coloquei essa questão aqui, gente, justamente pra gente lembrar essa ideia de folha dobrada. Porque se tem uma coisa que o Enem gosta de cobrar, é essa ideia, tá? Essa questão aqui, ela mais assusta do que é difícil. Então, assim, eu sei que na hora da prova você tem que ter um time muito preciso, assim, pra saber se você vai pular a questão, se você vai fazer a questão. Só que é bom você dar uma analisada, assim, por exemplo, você pode meio que pular o enunciado e ir direto ali pro comando. Ele fala assim, nessas condições, o valor de x em metro em metro de x é igual a... Repara, x é aquele comprimento pontilhado que tá ali. A gente já tem que associar, opa, eu quero descobrir quanto que vale aquele x. Só que na figura aqui, ó, a gente tem um triângulo, que não é um triângulo qualquer, é um triângulo isósceles, ó, aqui é 3, aqui é 3, a base é 2. Essa altura que tá aqui tem algo a ver com esse x, então, é bem provável que você não vai ter muita dificuldade pra resolver essa questão. Agora, vamos dar uma lida. Um brinquedo muito comum em parques de diversões é o balanço. O assento de um balanço fica a uma altura de meio metro do chão, quando não está em uso. Cada uma das correntes que o sustenta tem medida do comprimento em metro indicado por x. A estrutura do balanço é feita com barras de ferro nas dimensões em metro conforme a figura. Nessas condições, o valor em metro de x é igual a... Vamos lá, gente. Lembra, o desenho aqui tá em três dimensões. E o que a gente vai ter que pensar? Observe, esse segmento que tá aqui é a altura de um triângulo, só que é um triângulo que é isósceles. A gente consegue descobrir isso aqui. Pode ser que você tenha decorado um macete, mas a ideia básica pra você não ter que decorar nada é você fazer teorema de Pitágoras. Dá uma olhada. Esse lado aqui mede três, aqui, ó, esse ponto não é um ponto qualquer. Isso aqui é ponto médio. Por quê? Porque num triângulo isósceles, a altura relativa à base, que é o lado de medida diferente, não é só altura. É altura, é mediana, é bissetriz e é mediatriz. Então, se é mediana, aqui vai ser um, aqui vai ser um. Isso que tá aqui é a altura h. Ju, mas o que que isso tem a ver com o x? Gente, tem tudo a ver, ó. Olha bem pro desenho. Se eu traçar esse segmento aqui, ó, ele tem o mesmo tamanho desse segmento de cá. É o mesmo tamanho. A diferença é que esse que tá aqui a gente sabe descobrir quanto que vale. O que a gente quer não é o h todo, é o h menos meio. Se a gente descobre quanto que vale o h, tá resolvido o problema. Ou seja, é o tipo de questão que a gente tá proibido de pular. Confere. Como é que vai ficar aqui, hein? 3 ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado mais h ao quadrado. Então, 9 vai ser igual a 1 mais h ao quadrado. 8 vai ser igual a h ao quadrado. O que vai ser o h? Raiz quadrada de 8. Só que raiz quadrada de 8, eu posso pensar que é raiz quadrada de 4 vezes 2. Ou seja, vai ser 2 raiz de 2. Aí, por sorte, ó, eu acho que não tem essa resposta. Ah, na verdade, eu acho que ele deixou indicado, hein? Melhor ainda. Ele parou aqui, eu não tinha visto. Ele chamou o h de raiz de 8, que tá correto, né? O que vai ser o x? Vai ser o h menos meio. Então, x vai ser raiz de 8 menos meio. Eu não escreveria assim, mas é a letra c, ó. Como é que eu escreveria? Desse jeito aqui, o que vai ser o x? 2 raiz de 2 menos meio. Também não escreveria com o número decimal, não. Eu ia escrever na forma de fração. Mas, ele colocou aqui, ó, bem mais fácil, nem tem que ajeitar a raiz. Então, assim, toma bastante cuidado pra você não julgar a questão só pelo desenho. Vai parecer que é uma coisa muito complicada. não se esqueça. Sempre que tiver triângulo, retângulo, gente, um teorema de Pitágoras vai cair bem e é bem provável que você consiga resolver o que ele tá te perguntando. Um agricultor utilizava toda a área de uma região plana em formato retangular de 50 metros de largura e 240 metros de comprimento para o plantio de mudas. Seguindo recomendações técnicas, cada muda é plantada no centro de uma pequena região retangular de 10 centímetros de largura por 20 centímetros de comprimento. Esse agricultor decidiu ampliar a área destinada ao plantio de mudas, utilizando agora um terreno também plano em formato retangular com 100 metros de comprimento por 200 metros de largura. As mudas deverão ser plantadas respeitando-se as mesmas recomendações técnicas, ou seja, no centro de um retangulozinho de 10 centímetros de largura por 20 centímetros de comprimento. Com o aumento da área destinada ao plantio, a quantidade máxima de mudas que poderão ser plantadas a mais é... Então, muito cuidado, tá, gente? A questão quer saber a quantidade que vai ser plantada a mais. Ju, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Começa fazendo um esboço, tá? Vamos pensar aqui no antes e no depois. Antes, a gente tem uma área de 50 metros de largura, imagina isso, ó, 50 metros de largura e 240 metros de comprimento. Agora, a gente vai ter uma área com 100 metros de largura e 200 metros de comprimento. Meu desenho não está em escala, mas também não precisa, tá, gente? Imagina, aqui vai ser 100 metros e aqui vai ser 200 metros. Então, assim, o que você pode fazer? Dá para descobrir quantas mudas dava para plantar antes e quantas mudas dá para plantar agora. Se você fizer isso, você vai fazer um menos o outro e vai conseguir resolver o seu problema. Mas eu queria muito que você pensasse de uma forma um pouco mais direcionada, um pouco mais rápida. Como assim? Eu vou descobrir qual que é a diferença das áreas. Por exemplo, tá? É lógico que vai ser muito mais do que isso. Mas imagina que essa área tem um metro quadrado a mais do que essa. Aí eu vejo quantas mudas cabem em um metro quadrado e resolvo o meu problema. Então, ao invés de perder meu tempo descobrindo quantas mudas tem em um, quantas mudas tem em outro para depois subtrair, eu já descubro qual que é a diferença entre as áreas. E aí é só essa diferença que vai me interessar, porque afinal de contas, eu quero saber quantas mudas a mais eu consigo plantar. Então, eu vou chamar aqui de área 1 e vou chamar aqui de área 2. Mas nada te impede de fazer de outra forma, tá? O que vai ser a área 1? A área 1 vai ser 240 vezes 50. Ignora o zero. 24 vezes 5 dá 120. Só que com dois zeros. Então, vai ser, na verdade, 12 mil metros quadrados. Vamos ver o que é a área 2. A área 2 é 200 vezes 100. 200 vezes 100 vai dar 20 mil. 20 mil não, né? Vai ser o... Peraí. 120 com dois zeros. 12 mil. Tá certo. Aqui é 20 mil. Aí, observa. Aqui tem 12 mil metros quadrados. Aqui tem 20 mil metros quadrados. Qual que é a diferença? Ou seja, quanto que é maior a área? A diferença aqui dá 8 mil metros quadrados. Nossa tarefa. Descobrir quantas mudinhas cabem em 8 mil metros quadrados. Vamos pensar aqui comigo, ó. Eu tenho que plantar no centro de um retângulo que tem 10 centímetros de largura por 20 de comprimento. 10 centímetros por 20. Uma dica. Aí vai ficar a seu critério. O que você vai fazer, tá? Eu prefiro sempre passar de uma unidade, entre aspas, maior para uma subunidade. Por quê? Porque aí eu vou andar para a direita. Eu não vou dividir. É multiplicar. É mais fácil. Então, observe. Quanto que é a área necessária para cada mudinha? É 20 vezes 10. 20 vezes 10? Centímetros quadrados, né? Então, vai ser 200 centímetros quadrados. Para eu descobrir quantas mudinhas cabem aqui, você pode fazer uma regra de 3, se você quiser. Mas, na prática, é só dividir. Só que temos um pequeno problema. Aqui está em metro quadrado. Aqui está em centímetro quadrado. Os dois têm que estar na mesma unidade. Eu vou transformar. Me ajuda. Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. De metro quadrado para centímetro quadrado, eu vou andar duas casas. Só que você não pode esquecer. Cada casa aqui vale por duas. Então, na verdade, eu vou ter que andar quatro casas. Então, vai ser 8 mil vezes 10 elevado a 4 centímetros quadrados. Agora, é só você dividir. Para eu descobrir quantas mudas vão caber aqui, eu vou fazer 8 mil. Pode usar a potência de 10 em tudo, se você quiser. Mas, eu vou deixar indicado assim mesmo, tá? Dividido por 200 centímetros quadrados. Esse vai cancelar. Dois zeros aqui. Eu corto com dois zeros de cá. 8 dividido por 2 vai dar 4. Aí, cuidado, tá? Vai ter 40, na verdade, né? Vezes 10 à quarta. Então, é 4, 0. Depois, mais 0, 0, 0, 0. E aqui, já sai com a sua resposta direta. Quantas mudas a mais a gente vai conseguir plantar nessa área? 400 mil. Vou deixar de parar a casa. Vocês tentarem resolver do outro jeito, tá? Não tem nada de errado. Você vai conseguir fazer. É o mesmo processo. Você vai descobrir qual que é a área de um, dividir pela área de cada retângulozinho que você vai usar para colocar a muda. Aí, você vai descobrir a quantidade de mudas de um. Depois, você vai descobrir a quantidade de mudas do outro. Só que aí, você tem que tomar bastante cuidado. Porque, se eu não me engano, aqui, eu acho que vai dar 1 milhão de mudas. Eu acho que é isso. E aqui, vai dar 600 mil mudas. Meu medo é você vir aqui, por exemplo, marcar 1 milhão. Ele quer a diferença. Ele quer quantas a mais. 1 milhão menos 600 mil dá 400 mil. Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar o material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio, equipado com um guindaste de 15 metros de altura. Então, imagina que isso aqui é o meu guindaste. Vamos pensar que ele tem aqui 15 metros de altura. E uma esteira. Imagina que aqui seja a esteira, tá? De 90 metros de comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter uma altura entre meio centímetro e um centímetro. Então, a altura do guindaste tem que estar entre 0,5 e 1 centímetro. Enquanto a esteira deve apresentar um comprimento maior do que 4 centímetros. Todo desenho deverá ser feito em uma escala 1 para X. Isso é meio óbvio, né, gente? Não faz muito sentido no mesmo desenho você ficar usando escalas diferentes, porque isso vai gerar muita confusão, né? Você usa, quando você faz um projeto, você faz ele todo na mesma escala. Aí ele pergunta, quais são os valores possíveis para X? Será que o X tem que ser maior que 1.500? Será que tem que ser menor que 3.000? Tem que estar entre 1.500 e 2.250? E assim por diante. Eu sei que aqui, gente, dá um nó, porque você fala assim, nós, gente, mas eu não estou entendendo como é que está vindo essa resposta. Então, o que você faz? A gente tem que descobrir uma escala que obedeça a tudo que está escrito. A esteira, ela mede 90 metros. Na hora que você vai fazer o projeto, o comprimento dela tem que ser maior do que 4. O guindaste tem uma altura de 15 metros. Na hora que você vai fazer o desenho dele, no desenho, ele tem que ter entre 0,5 centímetro e 1 centímetro. Então, a gente tem que buscar aqui um valor ou valores, na verdade, um intervalo de valores que satisfaça isso que está sendo dito. Ah, Gil, mas como é que eu vou fazer? Então, primeiro passo, tá? Para você não ter dificuldade aí mexendo com inequação, o conselho que eu te dou é pensar exatamente nesses extremos. Como assim? Imagina que a altura do guindaste fosse de 0,5 centímetro. Ah, Gil, mas eu posso supor isso sim, porque o nosso objetivo é descobrir um intervalo. Então, vamos imaginar que no desenho mede 0,5 centímetro. Aqui, você obviamente pode usar... Tem gente que decora umas fórmulas de escala, vocês sabem que eu sou completamente contra isso. Você pode fazer uma regra de 3, você pode pensar direto, isso aqui vai depender da facilidade que você tem. Você precisa entender o que é fazer uma escala, um projeto, na escala de 1 para X. Significa que você vai pegar as medidas originais e vai dividir por X. E aí, você vai encontrar a medida no projeto. Quem consegue pensar assim, faz de uma forma um pouco mais direta. Como assim? Lembrando que aqui está em centímetro, né? Eu não escrevi, mas está em centímetro. Então, o que eu vou fazer? 15 centímetros, 15 metros, que é a altura do guindaste, dividido por X vai ter que ser igual a 0,5 centímetros. Só que 15 metros é a mesma coisa que 1.500 centímetros. Dividido por X vai ser igual a 0,5 centímetro. Centímetro cancela com centímetro, multiplica cruzado. O que dá o X? 3 mil. Ah, Ju, eu não entendi o que você fez. A outra opção, gente, sem depender de fórmula, obviamente, é fazer uma regra de 3. Você pensa assim, ó. 1 centímetro no projeto vale X centímetros na realidade. Porque eu... Tenta imaginar. O que significa fazer um projeto na escala de 1 para 5? Estou dando um exemplo qualquer, tá, gente? Significa que 1 no projeto vale 5 na realidade. O que é fazer um projeto na escala de 1 para 50? 1 no projeto vale 50 na realidade. O que é fazer um projeto na escala de 1 para X? Quer dizer que 1 no projeto vale X na realidade. Só que quanto que eu tenho na realidade? Eu tenho 15 metros, que na verdade é a mesma coisa que 15.000... 1.500, né, centímetros. Isso vai corresponder aqui a meio centímetro. Centímetro cancela com centímetro, você multiplica cruzado. Meio X vai ser igual a 1.500. O que vai ser o X? 3 mil. Não está errado pensar assim, tá? Mas eu gostaria muito que vocês lembrassem disso, que a gente insistiu muito nisso. Fazer um projeto na escala de 1 para 3 mil significa que eu peguei as dimensões originais e dividi por 3 mil. Fazer um projeto na escala de 1 para X quer dizer que eu peguei as medidas originais e dividi por X, ó. Peguei a medida original e dividi por X. Beleza. Ah, Ju, então já sei. Deve ser letra D. Não sei. Pode ser letra B, pode ser letra E, não sei. Agora a gente vai pensar no outro extremo. Qual que é o máximo que ele pode medir? 1. Aí você faz a mesma coisa, ó. 1.500 centímetros dividido por X vai ser igual a 1. Multiplica cruzado. X vai ser igual a 1.500. Ah, Ju, mas agora deu ruim, porque a gente achou duas respostas. Calma, a gente não terminou ainda. Se por acaso, no desenho, o guindaste tiver meio centímetro, quer dizer que foi feito na escala de 1 para 3 mil. Se no desenho, o guindaste tiver 1 centímetro, quer dizer que foi feito na escala de 1 para 1.500. Só que só isso não é suficiente, porque você pode vir aqui e falar assim, Ju, tá pronto, ó. Tem que estar entre 1.500 e 3 mil. Seria essa a resposta? Se a gente não tivesse que se preocupar com a esteira. Tem uma terceira possibilidade. O que é a terceira coisa que a gente vai ter que levar em consideração aqui? A gente vai ter que pensar na esteira. Mesma ideia, tá? 90 metros é a mesma coisa que 9.000 centímetros. Dividido por X tem que ser igual a... Na verdade, tem que ser maior que 4. Eu vou colocar igual a 4 para a gente descobrir o limite, tá? Aí, multiplicando cruzado, vai ficar como? 4X vai ser igual a 9.000. O que vai ser o X? 9.000 dividido por 4. Gente, 9.000 dividido por 4 é a mesma coisa que 4.500 dividido por 2. Lembrando que você pode fazer direto, obviamente, né? Então, o X vai ser igual aqui a 2.250. Eu não sei se vocês entenderam muito bem. O maior valor para o X que a gente pode usar aqui, a princípio, seria 3.000. Só que o que que acontece? Como a gente tem esse limite aqui, ó, para o comprimento da passarela, a gente vai ter que pensar em intervalo. E aí, como eu falei, né? Eu acho que a maior dificuldade, na verdade, sobre essa questão é justamente pelo jeito que ele colocou. Dependendo do tamanho que a gente colocar aqui, não vai funcionar da maneira que a gente quer. Então, a gente vai ter que pensar em que o que que vai... Como é que eu posso dizer? O que que vai suprir todas as necessidades? Como assim? O menor valor aqui é 1.500. Ele vai servir para todo mundo. Porém, o limite que a gente vai ter aqui vai ser esse 2.250. Ah, Ju, mas para mim, como o comprimento tem que ser maior do que 4, a escala... O X teria que ser maior do que 2.250. Cuidado, tá, gente? É um pouco diferente do que a gente pensa. O X é um denominador. Quanto maior for o denominador, menor vai ser o resultado. Então, por exemplo, se eu usar a escala de 1 para 3.000, na hora que eu fizer 9.000 dividido por 3.000, eu vou cortar 3 zeros com 3 zeros, vai dar 3. Eu preciso que meu comprimento seja maior do que 4. Eu posso ter comprimento 3? Não. Então, meu X não pode ser 3.000. Ele vai ter que ficar exprimido entre 1.500 e 2.250. Então, na verdade, a resposta correta aí é letra C. Como eu disse, tá? O mais difícil dessa questão é essa interpretação, porque a gente costuma confundir. E você pensa assim, ah, Ju, pra mim tinha que ser maior do que 2.250. Só que é o contrário, né? Como ele tá no denominador, se eu coloco um número maior do que 2.250, o comprimento da esteira no desenho vai ficar menor do que 4. Questão pesadinha, mas me fala aí se vocês conseguiram entender. Para aumentar o número de contratações, uma determinada empresa de prestação de serviços contratou uma agência de publicidade para desenvolver estratégias de marketing. Uma das soluções propostas pela agência foi a publicação de anúncios nas mídias digitais. Entretanto, para evitar gastos excessivos, a agência propôs que o tempo de duração de cada anúncio variasse conforme o modelo. T de D é igual a menos 0,25D ao quadrado mais 2,5D, onde T indica o tempo de duração do anúncio em segundo e D o dia da publicação. Sabendo que a empresa concordou em utilizar o modelo sugerido, o anúncio mais longo ocorrerá. Em qual dia e vai durar quanto? Gente, vamos lá. Vou ser bem sincera para vocês, tá? Esse tipo específico de questão aqui, eu não tenho muito medo de vocês errarem, porque ele tá te pedindo as duas coisas mínimas que eles podem te cobrar. Vamos tentar entender. Isso aqui é uma função do segundo grau. O A aqui é negativo, então tem concavidade voltada para baixo. Então, vai ser uma parábola com abertura voltada para baixo. Vou fazer um esboço aqui. Lembrando que vocês não precisam desenhar, tá? Aí, observe. O A equivale menos 0,25, o B vale 2,5 e o C é 0, porque não tem ali. Então, se a gente for fazer aqui o esboço, vai ser uma coisa assim, ó. Eu tô fazendo aqui para a gente poder lembrar algumas coisas, tá? Aqui vai ser o eixo Y. Aqui vai ser o eixo X, ó. Aqui a gente vai ter o tempo. Ah, Ju, como é que você sabe que na vertical é o tempo? Porque é a função, ó. Eu sei que passa aqui na origem, gente, porque o C é 0. Então, vai ser uma parábola com concavidade voltada para baixo, mais ou menos desse jeito. Aí, observe. Aqui tá o ponto mais importante da parábola. Esse ponto, ele tem coordenadas. Ele tem um valor aqui no X, que no caso é D, e tem um valor aqui no Y, que no caso é T. Aqui seria o D do vértice e aqui o T do vértice. A maior dificuldade que as pessoas geralmente têm numa questão como essa é saber se elas têm que calcular o X do vértice ou se elas têm que calcular o Y do vértice. Por isso que eu falei que essa questão especificamente não me traz muita preocupação, porque aqui ele tá te pedindo as duas coisas. Ele tá te perguntando, lembrando, tá? Esse D aqui é o dia da publicação e o T, o D é o dia da publicação e o T é o tempo de duração. Repara que ele tá te perguntando sobre o anúncio mais longo. Aí, ele quer saber em que dia que ele vai ocorrer e qual que vai ser a duração. Então, entenda, o dia que ele vai ocorrer é o D do vértice e o tempo que ele vai durar é o T do vértice ou o Y do vértice. Como é que você faz para calcular isso? Eu sempre calculo o X do vértice primeiro ou o D do vértice, que é menos B sobre 2A. Então, o que vai ser o D do vértice aqui? Menos B, vamos ver. Menos B vai ser menos 2,5 dividido por 2A. Muito cuidado, tá, gente? O A aqui é menos 0,25. Duas vezes isso vai dar menos 1,5. Aqui tem uma casa decimal, aqui tem uma casa decimal. Menos dividido por menos dá mais. Então, em que dia que ele teve a duração máxima? Foi no quinto dia. Isso já seria suficiente para eliminar a letra D e a letra E. Mas repara que não seria suficiente para eliminar as outras. Agora, a gente tem que descobrir o T do vértice. Duas maneiras para você fazer isso. Quem gosta de fórmula, o T do vértice é menos delta sobre 4A. Geralmente, eu não uso essa fórmula. Eu substituo o que vai ser o Y do vértice, que nesse caso aqui é o T do vértice. Eu volto na função e onde tem o D, eu coloco 5. Vai ficar T de 5 vai ser igual a menos 0,25 vezes 5 ao quadrado, mais 2,5 vezes 5. A parte chata aqui, gente, vai ser fazer essa conta decimal. Ah, Ju, eu preferi com delta. Se você acha que o delta é melhor, pode usar, tá, gente? Nesse caso, talvez até seja, mas eu não gosto muito de usar. Aí, observa. Aqui vai ficar menos... Uma dica. 0,25 é 1 quarto. Então, vai ser menos 1 quarto. Vezes 25. Mais 2,5 é 5 sobre 2. Eu faço assim, gente, porque eu não uso calculadora. Então, eu tento fazer as contas de uma maneira que eu acho mais prática para mim. Aqui vai ser 25 dividido por 4. Gente, vai dar o quê, hein? Se fosse 24 dividido por 4, dava 6. Então, vai dar menos 6,25. Confere aí para mim. Mais, aqui vai dar 25 sobre 2, que é 12,5. Então, o que vai ser o T do vértice? Vai ser 6,25. Então, ele vai durar... Vai ser no quinto dia, né? E vai durar 6,25 segundos. Ah, Ju, eu quero fazer com delta. Vamos lá. O que é delta? É B ao quadrado menos 4AC. Aqui vai ser relativamente fácil, porque o C é zero, né? Então, o que vai ser o delta? B ao quadrado vai ser 2,5 ao quadrado menos 4, vezes o A, que é menos 0,25, vezes o C, que é zero. Essa parte some. O que vai ser o delta? 25 ao quadrado daria 625. Então, aqui vai dar 6,25. Beleza. Vem cá e substitui. O que é que vai ser o T do vértice? Menos delta. Então, é menos 6,25 sobre 4A. Gente, é 4 vezes menos 1 quarto. Ah, Ju, de onde você tirou isso? 0,25 é 1 quarto. Menos 0,25 é menos 1 quarto. Aqui vai cancelar. O que é que vai ser o T do vértice? Menos 6,25 dividido por menos 1 vai dar 6,25. Então, aqui, fazer pelo delta seria relativamente mais fácil. O que me fazia pensar isso sem ter feito desse jeito? O fato do C ser zero. Essa parte aqui desaparece, então fica relativamente mais fácil. Eu espero que você tenha curtido essas resoluções aqui. Vai ter mais aí durante essa semana entre as provas do Enem, né? Não deixe de baixar a sua lista, porque eu tenho certeza que essa seleção de questões que eu fiz vai te ajudar a aumentar o seu desempenho. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Ah, não se esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like, né? Porque eu tenho certeza que essa revisão vai merecer. Beijo e até o próximo vídeo. Beijo e até o próximo vídeo.